Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou demonstrar uma das maneiras de criar o cadastro de usuário utilizando a Unity. No modo Response eu vou torná-lo uma classe e adicionar o System.Tradisable e declarar três variáveis. A primeira é o tipo bool, de nome status. A segunda é o ArrangeString, de nome errors. A última é o tipo usuário, de nome user. No modo User também vou torná-lo uma classe e adicionar o System.Tradisable e declarar cinco variáveis. No controle do usuário vou adicionar uma variável para o módulo do usuário. No controle do cadastro e login vou adicionar cinco variáveis. A primeira variável irá conter o URL de cadastro, que será laravel.unit.dev, API, cadastro. A segunda variável irá conter o controlador do usuário. A terceira variável irá conter o retorno na requisição. A quarta variável será para criar a requisição ao Laravel, através da URL. A quinta será para conter o formulário do usuário. Vou adicionar uma função do tipo enumerator, de nome cadastro. Na função vou instanciar o www.form e adicionar três campos. O primeiro, de nome name, o segundo, de nome e-mail e o último, de nome, password. Vou instanciar o www e com o parâmetro será o RE de cadastro e o form, adicionar o yield return a www. Se o TWError for igual a NULL, a requisição foi feita com sucesso. E no www.teste, irá conter o JSON de retorno do método cadastro do laravel. Se o response status for true, o usuário foi criado. Se não, será mostrado as mensagens e erros da validação. Na função start, vou chamar a função cadastro. Vou criar dois GameObjects, um para o controlador do usuário e outro para o controlador do cadastro e login e adicionar os scripts. Funcionou! Até o próximo vídeo!